Pro cara agora que tem o emprego dele, trabalha, ganha um salário, que caminho que ele tem que trilhar pra conseguir chegar na liberdade financeira? Imagina a pessoa que tá começando aí com 300 reais por mês. É um caminho muito importante pro sucesso. Pro cara agora que já tá com a mentalidade alinhada, já sabe que o mercado financeiro não vai resolver a vida dele hoje, tem o emprego dele, trabalha, ganha um salário, que caminho que ele tem que trilhar pra conseguir chegar na liberdade financeira? Eu acho que essa pergunta é fantástica, né? Porque a primeira coisa que eu sempre falo é que é tempo. Você tem que ter paciência. Nada vai acontecer de uma hora pra outra, o cara não vai chegar na liberdade financeira em 5 anos. Somente se ele realmente ganhar quantidades muito grandes de dinheiro e gastar até um custo de vida mais reduzido pra conseguir colocar muito dinheiro nos aportes dele. Exatamente. Às vezes a pessoa já tem um patrimônio, já tem uma grana guardada e tá investindo errado, né? E só dela mudar a forma com que ela investe ali, ela já consegue acelerar muito a liberdade financeira dela. Sim. Eu falo, cara, se você quer uma fazenda que produza leite, você tem que ter vaca leiteira. Tem pincher, tem doberman, tem pavão, tem porquinho da Índia, tem tudo. Menos vaca leiteira. Então o que a gente tem que fazer? Começa a comprar ações que pagam dividendos, começa a comprar fundos imobiliários, começa a comprar ações americanas que pagam dividendos. Porque eu falo, cara, não adianta você ganhar muita grana e não saber investir também, né? Ou não adianta ganhar muito e também gastar tudo que você ganha, que você vai continuar na corrida dos ratos pra sempre. Então assim, se você, quem tiver em casa, pegar um Excel e fizer uma conta e botar uma renda passiva, começa com R$100 por ano e bota 30% de crescimento por ano. Vê quanto que vai dar depois de 10, 15 anos. Já vai dar uma renda passiva super grande. Então 30% de crescimento da renda passiva, quem investe com esse foco de dividendos, é perfeitamente possível. No começo é muito difícil você investir com essa filosofia, porque você vai ver lá, imagina a pessoa que está começando aí, que está assistindo, que está começando com R$300 por mês, R$500 por mês. Muita galera, galera que investe pouco em dividendos. Ela vai ver lá, vai receber um dividendo muito pequenininho. Vai ser R$10 de um ano, R$100 de um ano de dividendo. O cara olha praquilo, pô, estou perdendo tempo com esse negócio, não vale a pena. Mas se a pessoa tiver metas pequenas, eu quero primeiro chegar a uma meta de ter R$1.000 por ano de dividendos. Depois chegar aos R$5.000 por ano de dividendos, depois R$10.000. E vai fazendo essa meta anual. Ou então tem uma meta de, eu quero ter um dividendo que consiga pagar o meu aluguel. Eu quero ter um dividendo que consiga pagar a minha conta de luz. dividir por metas pequenas assim, isso eu acho também um caminho super válido. Porque isso, não só pra dividendo, mas pra tudo na vida. Você dividir uma meta grande em metas pequenas, é um caminho muito importante pro sucesso. Você consegue, e dá uma recompensa, bater R$1.000 de dividendos no ano. Se dá uma recompensa, vou ter um jantar fora com a minha família, com a minha esposa, com o meu namorado. Faz um jantar fora. Acho que é bem importante isso, se recompensar ao longo do caminho. Porque se o cara só investe, 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 pensando lá na frente, nunca aproveita nada, fica complicado. Então, conforme as metas vão sendo batidas, você vai se recompensando de alguma forma. Mas de forma também consciente, né? É clássico, vai gastar tudo. Ah, recebi aqui R$1.000 no ano de dividendo. Vou comprar um iPhone de R$10.000, aí a conta não fecha também. Já era. Mas pra você, bateu R$10.000, R$10.000 de dividendos no ano. Pô, vou passar um final de semana viajando. Então, já vai dando pequenas recompensas que isso vai ativando na sua cabeça aquela questão positiva, né? De você realmente atrair aquilo que você está colocando no papel, né? Você colocou no papel ali como método pra sua realidade. E outro ponto também que acaba sendo muito importante é a questão do hábito. Às vezes o cara consegue investir R$300 por mês hoje, porque ele ganha, sei lá, R$2.000. Porém, obviamente, o que vai enriquecer essa pessoa também, e o principal, é o trabalho. Então, quando ela, sei lá, passa de ganhar R$2.000 pra ganhar R$4.000, aí ela já sabe que os investimentos existem, já está investindo, então ela consegue aumentar o aporte. E no final das contas, o mais interessante é você conseguir trabalhar pra aumentar o aporte. É, o que eu falo é isso. A pessoa fala, eu só consigo investir R$300 por mês. Eu falei, pô, será? É, você consegue investir R$300 por mês hoje. Mas, pô, será que na sua vida toda você só vai conseguir R$300 por mês? Você não vai evoluir profissionalmente? Você não vai estudar? Você não vai se formar? Você não vai se aperfeiçoar? Eu falo sempre, o melhor investimento é em você mesmo, né? Aquela questão que você falou, ah, eu tô desempregado, tenho R$10.000, o que eu faço? Onde é que eu invisto? Faz um curso profissionalizante, invista em você mesmo, porque eu acho que o melhor investimento é na pessoa. O cara com R$10.000 não vai conseguir viver de renda, ele tem que se especializar pra gerar renda através do trabalho. Às vezes o cara é auxiliar de mecânico, aí o cara perdeu o emprego, tá com R$10.000 lá guardado, não sei como. Mas aí o cara faz um curso de mecânica, né? Pra se tornar mecânico, faz um curso de tornearia, sei lá, estuda pra melhorar, né? Evoluir. Quem é médico faz um curso de especialização pra ter uma área de atuação que vai ganhar mais. Eu acho que a pessoa pode sempre melhorar, né? Pode sempre ter outras fontes de renda. Tem alguém que contou uma história pra mim muito legal. Tava no Uber, indo pro meu evento, tava contando, falando do evento, assim, com a minha esposa. Aí o cara falou, poxa, o professor Vicente Guimarães, eu sigo ele, eu invisto. Era um sábado, né? Final de semana. Ele falou que no final de semana ele trabalha como Uber pra fazer uma renda extra pra poder investir também, aumentar o investimento dele. Então, assim, eu falo, o cara que trabalha 40 horas por semana é o mínimo, né? É porque é aquilo, às vezes o cara tá no limite, ele não consegue investir nada. Mas ele consegue fazer alguma coisa pra gerar mais renda e aí o curso de vida dele tá beleza, tá no zero a zero com o salário. Mas aí o que ele faz de renda extra consegue ir completamente pros investimentos. Exatamente. Às vezes a pessoa busca esse caminho da renda extra quando ela tá numa situação difícil. Que a conta não tá fechando mais. Quando não tá fechando, eu falo, cara, eu vou, sei lá, vou fazer quentinha, vou fazer o bolo, vou vender um doce, vou fazer um canal no YouTube. Aí a pessoa tem esse projeto engavetado, né? E ela não bota pra frente. E eu falo, cara, faz isso, porque isso vai te ajudar também, né? Trabalhar mais, trabalhar melhor, né? Às vezes o cara tem lá um emprego, se ele se dedicar mais, ele pode ser promovido, né? Acho que o investidor de sucesso, ele tem muita característica da pessoa de sucesso. É o que eu vejo, né, nessa experiência que eu tenho de trabalhar com investidores, dar aula e ter clientes que são investidores, as características do investidor de sucesso são muito parecidas com a pessoa de sucesso. De perseverança, de ter foco no trabalho. O que eu falo pra liberdade financeira, uma coisa fundamental, é isso. É o foco na disciplina, né? A parte mental é muito importante. Trabalhar a cabeça, ler muito. Eu acho que a leitura é fundamental pra quem quer atingir a liberdade financeira, porque a leitura realmente é um conteúdo de qualidade. Quando você vai hoje, a gente tem muito conteúdo na internet, né? E é difícil você filtrar o que é um conteúdo bom, o que é um conteúdo que vai te atrapalhar, às vezes, né? No meio do caminho, na sua jornada. Eu acho que a leitura é fundamental. É um hábito que todas as pessoas de sucesso têm esse hábito. Você pega Warren Buffett, lê muito. É o Bill Gates, é um leitor voraz, né? Todos esses caras grandes leem muito. Então, assim, esse hábito da leitura, da disciplina, da persistência, né? Isso é muito importante. Então, você adquire como? Fazendo, investindo, pegando, que eu falo, pegando casca, né? Pegando, se tornando ali um cara que tem experiência de mercado, que está acostumado com a volatilidade do mercado. Isso também demora um tempo pro cara se acostumar. E focando no longo prazo. É porque, como eu estava falando, você pega a Bolsa de Valores, de 2009 até 2016, ela caiu, foi uma queda constante. E eu estava investindo esse tempo todo. Em 2016, eu atingi minha liberdade financeira. Então, mesmo num período de queda na Bolsa de Valores, eu consegui acumular ações que possibilitaram eu ter liberdade financeira. É meio irracional pensar isso, né? A pessoa pensa o seguinte, ah, não, para o cara ganhar dinheiro na Bolsa, a Bolsa tem que estar subindo. No meu caso, não. Com a Bolsa caindo, eu atingi minha liberdade financeira. Agora, você imagina, você ficar de 2009 até 2016, sabe quantos? Sete anos, investindo, investindo, com a Bolsa caindo o tempo todo. Mas a Bolsa estava ficando, na verdade, mais barata. Porque as empresas que estavam na Bolsa, elas estavam tendo bons resultados. Se você pega ali o gráfico do Itaú, do Bradesco, de crescimento de lucro, apesar da Bolsa estar caindo, o lucro estava crescendo. Exato. Então, eu estava comprando ações mais baratas, que pagam dividendos, estavam pagando mais dividendos, eu estava comprando mais quantidade dessas ações. Então, pega 2015, 2016, que foi um ano ali de, realmente, fundo do poço, você comprava muita ação com preço praticamente de graça e pagando um dividendo muito alto. É a situação que eu vejo hoje. Hoje, eu vejo essa situação. Se você fizer um filtro ali na Bolsa de Valores, você vai ver quantas ações que estão pagando mais de 10% de dividendos. Sim. Você vai falar mais de 50. Aham. Aham.